Seja bem-vindo ao canal TV Lei da Atração 2. Hoje você será conduzido por uma técnica guiada para encontrar a bolha mágica dos seus desejos. Esta é uma técnica de reprogramação mental que vai te ajudar a focar melhor nos seus pedidos e não permitir que nada te impeça de manifestar aquilo que você tanto deseja. Para começar, pedimos que procure um local calmo e tranquilo. Sua concentração e o seu relaxamento são importantes agora. Sente-se confortavelmente ou apenas deite-se. Feche os seus olhos. Respire profundamente cinco vezes seguidas. Isso. Continue respirando e permita que o relaxamento físico assuma o controle. Deixe que a sua mente relaxe. Deixe ir qualquer pensamento contrário ao foco desta técnica. Vamos contar de dez até um. E quando chegar ao número um, você estará cem vezes mais relaxado. Vamos lá. Relaxe e se entregue. Se entregue ao relaxamento. Quatro. Três. Mais relaxado. Dois. Um. Sua mente agora começa a emitir ondas alfa. Seu subconsciente agora começa a tomar conta da situação e ele pode ouvir sugestões poderosas. Imagine agora que você está na rua da sua casa. O sol está no alto. O vento é agradável. Hoje é um dia incrível que Deus preparou para você. Sinta o prazer de estar neste local, debaixo de um sol poderoso, que preenche o seu corpo com vitalidade, com poder. Queremos agora que você diga qual é o seu desejo neste momento, qual é a sua intenção, o que você quer manifestar com a lei da atração. Diga agora em sua mente apenas um desejo. Agora, nesta imagem mental, você vai gritar o seu desejo ao universo, onde você está, na rua da sua casa. Vamos lá, nesta visualização. Veja agora que várias bolhas, como se fossem bolhas de sabão, começam a cair lentamente do céu em sua direção. É muito bonito ver as bolhas caindo lentamente em direção do solo. Você agora deve correr em direção destas bolhas e procurar a bolha que contém o seu desejo. Esta bolha possui a miniatura do seu desejo. Se for um carro, encontre a bolha que contém uma miniatura de carro dentro. Se for uma casa, encontre a bolha que contém uma miniatura de uma casa dentro. Se for dinheiro, procure a bolha que contém várias notas de dinheiro em miniatura dentro. Se for saúde, a cura de uma doença, procure a bolha com você em miniatura, você feliz com o corpo perfeito. Se for um emprego novo, procure a bolha com a sua carteira de trabalho. Qualquer coisa que seja o seu desejo, procure agora nestas milhares de bolhas que caem do céu, a miniatura do seu desejo. Se por acaso você encontrar outras bolhas com outros desejos, não pegue. Tenha foco. Apenas pegue a bolha que contém o seu desejo, anunciado no início desta meditação. Quando encontrar a bolha, segure-a com as duas mãos. Coloque na direção do sol e diga esta afirmação. O meu desejo é uma ordem. Então sopre em direção da bolha do seu desejo e a veja estourar. Liberando o seu desejo manifestado através de uma luz brilhante, branca. Esta luz domina toda a sua visão. E agora você se vê com o seu desejo. No tamanho real, você usufrui do seu desejo. Pode ser o seu carro novo, sua casa nova, seu emprego novo, seu dinheiro, um saldo bancário, o amor de uma pessoa, o corpo saudável. Veja-se vivendo com este desejo. Veja-se muito feliz com o que você quer, realizado. Apenas repita. Gratidão por isso. 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 Continue nesta cena. Continue nesta cena. Emanando o sentimento poderoso de já ter. Gratidão por isso. Diga. Gratidão por isso. Gratidão por isso. O universo agora age para te entregar em sua realidade física. Gratidão por isso. Gratidão por isso. Você merece. Não há nada que você não possa ser, fazer ou ter. Acredite. Minha Mãe 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 Tchau.